Mais uma vez aqui, fazendo a apresentação de mais um reforço. O reforço está no mercado, está um jogador livre. E tive essa oportunidade de trazer para cá. Já tinha consultado o jogador. Ele tem uma ligação com um jogador nosso, que é o Mufi, em Marrocos. É o caso do Lazar, veio para nos ajudar e ajudar o grupo também. Ele é um jogador já com rodagem no futebol italiano e inglês. E também com participação pela seleção de Marrocos. Seja bem-vindo. Para mim, é um prazer de colocar essa camiseta. E tenho um objetivo importante. E quero fazer com esse equipe. Eu sou seguro que poderemos fazer muitas coisas importantes. Porque o clube é um clube muito preparado, com muitas ambições. E isso é o que eu necessitava. Não tenho dúvida para firmar aqui. Como Mufi, eu conheço desde quando estava no Colander 23 da seleção. Ele veio algumas vezes. E me impressionou a força desse chico. Quando há um companheiro seu companheiro em um equipe, claro que vai ser muito prazer. Mas, para mim, como sabe ele, estou aqui para ajudar o equipe, para estar disponível. E também, de ele, sei que é um bom jogador. Porque o Portimonense sabe que tem que dar o máximo este ano para que façamos todos bem. Porque o Portimonense é o que me querido muito e me deu a possibilidade de voltar a ser importante para minha seleção de Marrocos. E para minha carreira, o que eu tenho em objetivos em minha vida. Os objetivos me pareciam similares ao que tem o Portimonense, o que eu tenho. E assim eu decido que era a destinação que era para mim. Tenho relacionamentos com outros companheiros de Marrocos que jogam aqui. Algunos em Benfica, alguns em Sporting Lisboa e alguns em Porto, que estavam comigo com alguns companheiros em Newcastle. E alguns... Estas de falar com Tarap? Sim, Tarap é um amigo, uma irmã. E Fedal, né? Sim, também. Fedal foi comigo em Palermo. Logo comigo em Palermo. E sim, o campeonato português é um campeonato muito competitivo. Para mim é importante competir com este equipe. E acho que temos um equipe que pode fazer muitas coisas e dizer coisas importantes no campo. Eu, até o 15 de junho, estava com a seleção. Hemos jogado dois partidos amistosos. Eu jogado um, o último. E depois, tinha que fechar a Conia Reding em Inglaterra. Eu fiz a pré-temporada. Eu jogado três partidos com eles. E por alguns problemas do clube. Não consegui fechar lá. Então, eu volví e treiné por um par de semanas. E depois, eu decidi vir à Portimarense. Eu sou melhor para atacar, mas na minha posição tem que defender também. Primeiro é defender e depois atacar. Porque primeiro tem que pensar na defesa. Porque se joga quatro atrás, tem que pensar muito defensivamente. E se tens qualidade para subir, se tens energia para subir e fazer o que um sabe, melhorar. E agora, eu vou fazer a ser melhor. Obrigado.